Cinco famílias estão alojadas provisoriamente, quando você escuta o termo provisório, você já imagina como é que era. Esse povo está num ginásio da cidade de São Roque, desde a semana passada. Essas cinco famílias foram retiradas de um conjunto habitacional que foi invadido, né, depois que a prefeitura conseguiu uma reintegração de posse. O povo teve que sair de lá. O grupo não tem pão de ir, vai ficar no ginásio provisório. Esse provisório é ad eterno? Roda ele aí. Cinco famílias que participaram da invasão em um condomínio destinado a um programa habitacional aqui em São Roque, o condomínio dos Patos, continuam alojadas aqui no ginásio municipal de esportes. Essas 150 famílias que participaram da invasão foram retiradas após a prefeitura conseguir a reintegração de posse no último dia 22. Mas algumas famílias que não tinham para onde ir foram trazidas para cá. E aqui, olha só, a gente pode ver, está sendo a casa delas, né? Então tem colchões, tem praticamente, são dez crianças, né? Além dos adultos, tem dez crianças aqui. Então as pessoas estão fazendo desse ginásio, temporariamente, a casa delas. Eu vou conversar agora com uma pessoa que prefere não se identificar. E ela vai contar para a gente como que funcionava esse esquema de invasão lá. Como que era isso? Porque parece que vocês tinham, assim, um mentor que, inclusive, que coordenou, né, todo esse esquema de invasão, inclusive até cobrava a taxa das famílias que estavam lá. É, líder, nós tínhamos um líder lá que cuidava, diz que não era para bagunça, tudo foi cobrado um dinheiro que era para... Eles estavam pegando dinheiro, segundo eles, era para advogado, para entrar com a ação na prefeitura, para a gente ganhar a causa das casas, né? Que no fim virou o que virou, que depois foi descoberto que não teve dinheiro para advogado nenhum, só foi história, né? Nenhum dos desalojados quer se identificar, pois teme represálias dos aliciadores. Esta outra mulher também está desempregada e o esposo acabou de conseguir trabalho. Os dois tinham sido despejados quando invadiram o condomínio. A gente já estava cinco dias na rua e apareceu essa pessoa oferecendo essa casinha, invasão, né? Já estava invadida para a gente ficar lá pelo menos um mês, um mês e meio, e a gente na rua, dormindo na rua mesmo. Aí a gente foi para lá. Olha, aqui a gente pode ver, são alguns pertences, né? Que as famílias conseguiram tirar lá nesse processo de reintegração de posses, né? Então a gente pode ver ali, está um pouco entulhado, tem alguns colchões ali no fundo, né? Os sacos com roupas, com objetos pessoais, né? Das famílias. A invasão aconteceu em julho do ano passado. 152 casas que seriam destinadas a um programa de habitação foram invadidas. As residências estavam inacabadas, pois a obra avaliada em 6 milhões de reais e que deveria ser entregue em 2011, foi abandonada pela empreiteira. Após seis meses, os invasores foram retirados no último dia 22. As famílias estão aqui temporariamente, como a gente falou, de maneira improvisada, então elas estão fazendo tudo aqui, né? Olha só as camas, as roupas, mas isso nem de longe pode se chamar de um lar. Então a Secretaria de Assistência Social sabe disso e a gente vai conversar agora com a diretora da Secretaria, a Fabíola Averold, para informar para a gente, diretora, o que a Secretaria está fazendo realmente para ajudar essas pessoas. Tá, de imediato nós trouxemos elas para cá. Nós ordenamos uma liderança, que ela fica responsável por todos os outros. Nós estamos fazendo oitivas diárias com eles para encaminhá-los e ver a melhor forma de conduzir cada um dos casos. De imediato, quando nós viemos para cá, já veio um parente, dois parentes inclusive de pessoas aqui, que já levaram elas para a casa deles, né? Já acolheram elas. Hoje nós conseguimos um aluguel já para uma senhora, então tem mais um casal que já está deixando o local, que eles já conseguiram uma casa para alugar. E os demais também já estão providenciando, procurando e se organizando quanto a isso. Agora, em relação ao aluguel social para essas famílias, não é possível? Infelizmente, a nossa lei, a lei do benefício do auxílio aluguel a 3.504, ela não prevê casos como está sendo deles. Então, não tem como inserir eles no auxílio aluguel. Por conta de ser invasão, hein? Isso, por conta de ser invasão. É, tem essa questão aí, né, que a lei diz que a pessoa, depois de ter invadido um imóvel, um imóvel como esse, público, destinado a sorteio, a um programa de habitação popular, a pessoa fica com o nome negativado, fica averbeiado o teu nome lá, e você nunca entra depois num sorteio também. Gera uma série de problemas, né? Agora, o pior problema é o humano. São seres humanos, e aí tem que ser feito alguma coisa assim, independentemente da situação cadastral desses seres humanos. São cinco famílias. São cinco famílias.